Oi gente, aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou gravar um unboxing de um box de livros da biblioteca de Hogwarts e eu fiz esse pedido na Amazon e chegou agora há pouco, então eu vou aproveitar e abrir para vocês e mostrar um pouquinho do box, dos livros e é isso. Música 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 Música